Depois de no ano passado a minha sementeira de batatas ter sido quase totalmente destruída pelo mildew, decidi este ano mudar a variedade das batatas de semente tendo optado por comprar batatas da variedade Mona Lisa. Já há muito tempo que semeava batatas Picasso e resolvi mudar de variedade para experimentar. Talvez pensei estas sejam mais resistentes ao mildew. Não sei porque é que dão nomes de pessoas célebres às batatas, mas a verdade é que mudei do Picasso para a Mona e parece-me, passadas algumas semanas sobre a sementeira, que não mudei para melhor. Nesta altura estava a sachar as batatas, a sementeira tinha sido há mês e meio e é fácil verificar que não iam muito bem. Outra mudança que fiz foi nos produtos usados nos tratamentos contra o mildew, essa praga terrível que ataca não só as batateiras, mas também os tomateiros, as videiras e outras plantas. Se as batateiras não forem tratadas atempadamente e o mildew se instalar, perde-se todo o trabalho e também o valor investido na sementeira, mas como ia dizer, mudei os produtos para atacar o mildew, costumava usar produtos fitossanitários, agora resolvi usar um produto biológico feito à base de potássio. Infelizmente, as batatas germinaram muito mal e, para agravar a situação, iniciei os tratamentos já há um pouco tarde, quando algumas batateiras já tinham sido atacadas pela doença. Mas o mais curioso é que numa leire em que semeei batatas Picasso, que eram de terceira colheita, as que estão à direita da imagem, o mildew não atacou, atacou sim, contrariamente ao que seria de esperar, as batatas Mona Lisa, que eram semeadas pela primeira vez no meu terreno e que tinham sido importadas nos países nórdicos. E já estou a aplicar um terceiro tratamento nas batateiras com o produto biológico. Este produto destina-se a fortalecer as plantas, tornando-as mais resistentes às doenças e é misturado com água à razão de 50 ml para 20 litros de água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.